Estou novamente numa situação bastante complicada, acabo de passar várias corredeiras, algumas até difíceis, felizmente passei sem problema, só que agora encontrei mais um gargalo de rio. Aqui, se vocês observarem, fizeram uma obra, uma mureta canalizando o rio por esse lado, provavelmente essa obra foi feita para garim, é uma canaleta comprida, aqui até que a corredeira dá para seguir, mas lá no fundo, não sei se dá para mostrar, eu não vou voltar lá porque é muito complicado, lá no fundo tem uma espécie de um liquidificador, é um buraco que faz com que a água salte para todos os lados simultaneamente, provavelmente eu não consigo passar. Do lado de cá, que eu vou passar, eu tive que ir pelas pedras até lá, para poder verificar, fui duas vezes até o liquidificador. Agora eu vou seguir só um pouco adiante, para ver se eu consigo mostrar para vocês. A primeira dificuldade, eu fui andando pelas pedras, tipo escalando, né? E ali, tem duas quedas bem acentuadas, mais de um metro de altura, o que faz com que eu também não consiga atravessar. Ou seja, mais um dia que eu vou perder aqui, eu vou tentar andar um pouco mais, para vocês verem a dificuldade que é essa passagem. E aí Com a câmera fica mais difícil ainda. Acho que aqui na frente já dá para vocês perceberem o outro lado da história. Se fosse só uma queda, não teria tanto problema, provavelmente não daria a canoa, mas eu conseguiria recuperá-la logo agora. O problema são as pedras, que podem danificar a canoa, e eu perder o resto da minha viagem, com essa experiência. O pior de tudo é que tem várias corredeiras mais para frente. Ou seja, se a minha canoa virar, e eu não conseguir levar para a margem, provavelmente eu vou entrar numa corredeira, com a canoa emborchada, e eu correndo atrás dela. O que não é uma situação muito confortável. O tempo piorou também, então vou ter que encontrar um ponto de acampamento um pouco mais alto. Essa noite eu fiquei bastante preocupado com o local que eu estava, porque acima da minha barraca ainda havia dois tiros de uma inundação. Então é isso. Eu vou retornar para o barco. Há outra opção, só são três, essa primeira, aquela lá e a outra. A quarta opção, é levar o barco para aquela prainha. Eu vou retornar, levá-la até esse tronco, encostá-la nessa esfera, e aqui fazer uma picada no marco, passar por cima dessa cofeirinha, atravessar para essas pedras aqui, onde provavelmente vai passar no outro, e dessas pedras colocar novamente o valor do outro. Essa é a opção que eu resolvi escolher. Tchau. Tchau.